Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Exulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que as nações os glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações os glorifiquem Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem E o respeitem os confins de toda a terra Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção Amém!